Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. E esse aí consegui terminar a serra, só por Deus. Tá tacando fogo em tudo, camarada. Você tá doido, vai acompanhar pra ver o que vai acontecer. Deus queira que consiga terminar a serra, mas tá feito. O médico-socorrista Alexandre Kazumi Leite, de 37 anos, morreu atropelado por uma carreta enquanto atendia uma vítima de um outro acidente na BR-364, na Serra de São Vicente, a 35 quilômetros de Cuiabá. Conforme informações da concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, as equipes foram acionadas por volta das 19 horas e 40 minutos para o atendimento a uma ocorrência no quilômetro 349 da rodovia, onde uma carreta carregada com adubo havia tombado. As equipes de resgate foram até o local e constataram a morte do condutor da carreta. Segundo a concessionária, os profissionais já haviam sinalizado o acidente e orientavam os veículos, pois a carreta tombada ocupava mais da metade da pista. Por volta das 20 horas e 30 minutos, outra carreta sem freio perdeu o controle e atingiu o caminhão já tombado e também a ambulância da Rota do Oeste, e atropelou o médico da equipe de resgate que atuava na remoção da vítima do primeiro acidente. Um vídeo gravado por uma outra pessoa que trafegava na região mostra o momento em que a carreta descia a serra sem freio. Em seguida, as imagens mostram que a carreta vai para cima da outra, que já estava tombada. Neste momento, Alexandre foi atropelado. E esse aí conseguiu terminar a serra, só por Deus. Está tacando fogo em tudo, camarada. Você está doido, vai acompanhar para ver o que vai acontecer. Deus queira que consiga terminar a serra, mas está feito. Está até pegando fogo no cubo, agora dá uma controladinha ali, pedindo para segurar. Parece que já deu um acidente, o cara não vai dar conta de segurar esse caminhão. Não vai dar conta de segurar esse caminhão, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta, gente. Se parar, ele se mata. Está sem freio já no L.S. Está sem freio, descendo correntudo, a serra aqui do Cuiabá. Parou, 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 parou. Vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta. Já deu bosta. Falei que ia dar merda. Olha lá, olha a cagada lá. Olha a desgraceira. Olha a desgraceira acontecendo, gente. Tombou por cima do caminhão que estava tombado já. Meu Deus do céu. Misericórdia, gente. O cara tombou por cima do cara que estava tombado, morto. Aqui só Deus sabe o que aconteceu aqui, gente. O médico foi socorrido com vida e encaminhado a um hospital particular de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado. O restante da equipe médica e o condutor da segunda carreta não se feriram. Alexandre trabalhava como médico socorrista da equipe da concessionária Rota do Oeste e atuava no box de emergência da UPA Pascoal Ramos, em Cuiabá, desde a inauguração da unidade em julho de 2016. O médico era casado e não tinha filhos. Segundo a concessionária, o socorrista era considerado um dos anjos da BR-163. A concessionária lamentou a morte do médico. Alexandre foi responsável por um parto que aconteceu dentro da ambulância a caminho de um hospital na BR-163. A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura também divulgaram nota lamentando a morte de Alexandre.